42 semanas de gestação, apenas 2% das gestantes chegam nesse prazo. Se você é uma delas, seja bem-vinda a esse último vídeo da Semana da Gestação comigo, Laura Padilha. Gente, que alegria, né? Terminamos a nossa campanha total da Semana a Semana, nessa playlist tão importante. Eu sei que aqui nessa playlist passaram muitas gestantes, doulas, profissionais de saúde, pessoas que queiram saber mais sobre a gestação, queiram acompanhar. Então, assim, é uma grande celebração chegarmos até aqui. E pra gestante que chega nas 42, não é esse sentimento geralmente que vem, né? É aquele sentimento de não dou conta, não consigo parir, não acho que vou conseguir, né? Então, assim, fique calma, já acompanhei gestantes com 43 semanas de gestação. Isso não quer dizer que você não é apta pra entrar em trabalho de parto. Como eu disse, de 102 bebês vão nascer para além das 42 semanas. Então, aqui se repete aquilo que eu falei na semana anterior, né? Aqui nós temos ainda três opções. Você quer esperar mais um pouco? É possível. Não é um caminho que não tem como voltar atrás. É possível. Mas é possível com vigilância, com plano de cuidados, com uma equipe particular que vai avaliar ultrassom, batimentos do bebê. Eu, por exemplo, quando eu chegava nas 42 semanas, eu avalio duas vezes por dia gestante. Avaliei fazendo uma ausculta intermitente ali de 10 minutos, 15 minutos ininterruptos, né? Observando as mexidas do bebê, observando a pressão arterial, os movimentos do bebê. Isso é algo muito importante. Temos a segunda opção, que é a indução, né? Até esse momento já temos várias técnicas não farmacológicas. Inclusive, vou colocar ainda aqui um vídeo de indução não farmacológica. E também tem a opção de indução farmacológica. E aqui também vou colocar outro vídeo sobre indução farmacológica. O passo a passo. O passo é importante você saber o que é essa indução, que mesmo com 42 semanas ainda pode demorar. E a outra opção, que geralmente é o plano C, o último plano, é uma cesariana. A gente sabe que cesariana tem indicação, sim. Essa não é uma indicação. Existe ainda a indução não farmacológica, a indução farmacológica, né? E que cesariana, nesses casos, tem mais riscos do que benefícios. Nesse momento, se o bebê, né, possivelmente já está maduro, quando ele nascer, possivelmente ele vai ter características de um bebê pós-maduro, que é isso, né? Uma pele um pouco mais enrugada, mais envelhecida, mais descabativa. E também um desenvolvimento motor muito mais desenvolvido do que um bebê de 38 semanas, do que 39, 40 semanas, né? Possivelmente bebês nessa idade gestacional, é muito comum a eliminação de mecônio, porque é um intestino já mais desenvolvido, já mais apropriado pra eliminação de mecônio. O que não quer dizer necessariamente que é um problema, que é uma indicação cesariana, apenas um risco aumentado. Você, nesse momento, acredito que esteja muito nervosa, né? Mas a melhor forma de você se preparar pro parto é chegar aquele momento de chamar o seu companheiro, a sua acompanhante, a sua equipe de parto e pensar o que é que vamos fazer agora, né? Acho que até agora é o momento em que a gente pode ter pensado assim, ah, vou esperar, não vou pensar como é que vai ser o desfecho, mas agora é um grande momento de você sentar e pensar qual o plano, qual será o nosso plano a partir de agora, a partir dos próximos dias. Vou esperar, vou induzir ou vou fazer uma cesariana? Isso é muito importante, sempre alegrando risco e benefício de cada coisa e avaliando a sua circunstância. Foi um prazer estar aqui com você. O nosso maior objetivo dentro dessa playlist, dentro desse canal e de todo o trabalho é que nenhuma, nenhuma mulher tenha medo de dar à luz ao seu filho, que seja um processo mais fisiológico, natural e tranquilo possível, que as mulheres possam se conhecer, conhecer os seus bebês e se preparar como se prepara pra grandes eventos na vida, como um casamento, como uma festa de aniversário do filho. Por que não se preparar pro nascimento de um filho como se prepara pra grandes eventos da vida? Eu tenho certeza que o nascimento do seu bebê, nada, nada, nada é mais importante do que este momento. Então, que bom que você esteve comigo aqui na playlist. Se você assistiu todas, toda a playlist, todas as semanas, coloque aqui embaixo o seu feedback. Eu gostaria muito de saber. Muito obrigada pela sua participação. Nosso canal continua com vídeos, vários vídeos durante as semanas. Se inscreva no nosso canal pra você receber todos os vídeos que aparecerem aqui neste canal. Um grande beijo da parteira e até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.